A hora, a hora de mais, mano. Fala aí, quem fala é Jojo Caminho trazendo mais um vídeo nesse canal. Galerinha, tô chegando aqui, ó, no lugar onde tá tendo uns relos. Vou tá gravando pra vocês aí, ó, campo da VG, certo? certo o gravar fica com o vídeo aí comenta compartilha comenta bastante nos vídeo aí para nós tá gravando direto aí para vocês Beleza e oi 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 o Seixentinha, hein? Acabei com sua raça de manhã até a noite. Ô, varão lindo e maravilhoso. Isso é um maluco, cara. O que é isso aí, japonês? É o da antiga? Do trabalho? Olha o peixinho. Eu tava com ele já. Olha o outro peixinho pegando ele. Não é o peixinho que tá com o outro na linha lá. Ele já levou, já. Traz, 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 traz. Tá de elevador, máquina. Tá de elevador. Olha o cara enrolando aqui, ó. O cara de camisa vermelha ali. É ele mesmo, é ele mesmo. Traz pra perto, japonês. Traz pra perto. Vamos dar esse retão e picota. Bora. Tá na linha do cara ainda. Tá. Ainda tá, ainda tá, ainda tá. Isso, só vai pra frente aí. Vamos lá. Isso, já pega de novo aí. Vai na quadrinha, vai na quadrinha. Vai quebrar, vai quebrar o peixinho. Vai quebrar, é? Olha o Clash aí, ó. O 022. Isso. Desce assim. Vai Clash, vai Clash. Sai já, sai já. O Clash vai te pegar. Vai pra cá. Vai Clash. Estica, estica, estica. Vai na quadrinha, vai na quadrinha. Gole. Ó. Porra, uma bola. Opa. Deixa eu afinar no quadrinho. Pegou na Chilas. Pegou na Chilas, que ela tá aqui. Passa. Puxa ali. Puxa ali. Puxa ali. Puxa ali. Foi pra cima! Foi pra cima! Eu peguei essa onda aí! Nossa! Puta puta! Nossa! Eu que te ensinei, vida! Olha aqui que papai! Eu tô mandando se lançar, pai! Ô, carai! Foi, Gabriel! Foi, Gabriel! Foi! Esse daí do tio Foca, ó! Lá, ó! Ô, o que que eles estão cortando aqui? É o listrado lá de trás, lá, ó! Qual? O listrado, o murcho de listrado maior lá, ó! Tá abrindo pra lá, ó! Começou a subir agora esses daí, ó! Não tava... Vai mesmo! Vamos ver, né? Vai aqui, ó! Pode dobrar todos esses pipa aí? E o tanto, viu? Será que pode? Será que pode? Tá abrindo tudo na solinha aí, tio Foca! Tá abrindo tudo na solinha aí, tio Foca! Quando o tio Foca é o vermelho lá por trás, lá, isolado! Levou o azul! Não sei se tá na linha do velho... Levou o azul! No meio do velho... Certo! Certo! E agora, pensa... Um aqui do velho, ó! Tira! O que vocês estão indo? O velho é aquele ali, ó Vermelhinho lá Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Nossa Nossa Você tá maluco Olha lá Nossa, mais um Isso, velhinho, come ele Mais um Mais um pro pântano, velho Fala pra eles lá, velho, que lá tem uma piscina Fala pra eles Fala pra eles Fala pra eles Fiz? Vai, tira a camiseta Chupa a chumpeta Vai lá, velho Cadê a roca aqui? 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 Tão gonfinha Roda a roca aqui Cadê a roca aqui? Desgostou agora? Viu? Você cortou? Tá, ele aí desceu, não sei Você cortou ele sem ver É, mas assim também não Vamos só tentear É, só não tentear Não tentear Rá, rafada muda Essa raia é da onde? A raia está ali debaixo Nossa Caramba, a mão já está com a mão Nossa na mão Eu vou carregar, filho Eu vou, vagabundo Pegou esse aqui Desgraçado Aqui está saindo Aqui está saindo Olha o outro, Celulo Olha o outro Já era Só esperou Você está louco Coloca a coleira nesses cachorros loucos Coloca a coleira do cachorro que ele está solto Coloca a coleira que ele está solto Nossa Vai, maluco Vai, piti, 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 piti Até soltar bomba eles Coloca a coleira Coloca a coleira Coloca a coleira Com todo carinho Mas você vai sickness Pelo menos Para começar a coleira Vai, piti, piti Estou Já era . 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 Vem um pouco de piano Vem trocar ideia aqui com nós, vem Não puxar não, pai, pode cortar